Bom, a próxima marca que eu vou apresentar é a Dogzilla. A Dogzilla, como dá para ver, é essa marca vermelha, atraente, chama a atenção no ponto de venda, icônica e, como o próprio nome já fala, Dogzilla é aquela marca que transmite a durabilidade do produto, dura, pode ser usada por qualquer raça, mesmo aquelas com a mordida mais pesada, e todas elas têm várias características que diferenciam ela da concorrência. Por exemplo, a borracha não esbranquiça, não fica branca com o tempo, todas elas têm uma textura que permite massagear a gengiva do cachorro, a corda para limpar o dente do cachorro, todos têm porta-petisco, todos têm um cheiro gostoso de frango. Então, o primeiro produto é o ossinho, clássico, bonito, chama a atenção, tem o porta-petisco, tem na versão pequena também, tem o ossinho redondo também, chama a atenção, é diferente, não é o que tem por aí, tem o porta-petisco dentro, tem na versão grande, maciça, bonita, bem macia, tem o ossinho com o apito, porta-petisco, tem a garrinha, que é a garrinha de um dinossauro, com uma bolinha de tênis dentro, bem durável, bem diferente, nada parecido por aí, chama a atenção, dá para usar ela do jeito que está, jogar com a bolinha de tênis dentro, ela quica para todo lado, deixa o cachorro pulando e correndo para cá e para lá, ou dá para tirar e usar como dois produtos, a garrinha de borracha e a bolinha de tênis em separado. Tem o barrilzinho, que é o clássico utensílio de treinamento para o cachorro, dá para colocar toda a comida dele dentro, às vezes o almoço inteiro aqui dentro, e ele vai aos poucos pegando aqui dessa abertura que tem os dentes que seguram aos poucos, e comendo a comida, ou botar um petisco, e ele vai passar horas brincando com isso aqui, extremamente resistente, e de novo, cheiro gostoso, não esbranquiça e dura. Tem a linha de corda, que é uma corda especial, limpa o dente do cachorro, dura, bonita, com os aros de borracha, com essa textura para massagiar a gengiva do cachorro, bem durável, tem na versão menor também, da cachorro de raça menor, tem o tug grande, que é, ele abre para cá, dá para segurar ele na corda e o cachorro puxa pela borracha, também com essa textura, ou o contrário, dá para segurar pela borracha, o cachorro que gosta de puxar pela corda, tem o frisbee da dogzilla, que ele é bonito, chama atenção no ponto de venda, dá para ver ele de longe, vermelhão, tem a textura, feito em TPR, bem resistente, mas macio ao mesmo tempo, e voa longe, e tem o monster tug, que é o tug mais resistente, mais maciço do mercado, ele é feito em 100% borracha vulcanizada, dá para brincar horas e horas com qualquer raça de cão, mesmo com a mordida mais pesada, e a dogzilla tem também uma linha de guias e colheiras, que combinam com qualquer cão, nas guias, nas colheiras, então nós temos dois tamanhos e cinco cores, preto, vermelho, azul, rosa e laranja, toda a linha com detalhes emborrachado, com dupla camada de nylon, extremamente resistente, forte, aqui no aro de pegar, ela é fechada por dentro, para não abrir, segura, todos os detalhes emborrachados com o dogzilla e cromados também com a marca, tem no tamanho grande e no tamanho pequeno, e as guias, a mesma coisa, elas tem aqui emborrachado, dá para segurar ele por aqui, ou passar a mão e segurar por aqui, ela é toda em dupla camada de nylon, todas as costuras triplas, detalhes emborrachados, e o mosquetão extremamente resistente, cromado, tem o tamanho menor e o tamanho maior, de um metro e meio, e também em cinco cores, preto, vermelho, azul, laranja e rosa.